Fala galera, Adriano Mancha do canal Cotagente do DJ Estou aqui hoje com o André Astolfo e vai passar uma posição aqui para a gente Roda a vinheta! Galera, vou começar na guarda de arroz aqui, tá? Contrando a boca da calça dele com a minha mão direita E a minha mão esquerda controlando agora, tá? Vou usar o meu pé esquerdo atrás da puxinha do Mancha Para ele não pisar para trás Agora vou procurar com a guarda X de uma pé, beleza? Então ó, disfarço com a mancha dele lá, circulo Puxo ele para mim Quando eu faço a guarda X de uma pé É bem importante eu já ter ajustado a chave de pé Aqui no meu lado direito, beleza? Agora com o meu pé direito Eu vou ajustar a porta até ela ficar bem justa, tá? Então meu pé direito volta por baixo da puxinha do Mancha E eu vou começar a levantar o pé dele e fazer um ajuste aqui, ó Tá? É bem importante eu manter o meu pulso bem atrás da calça dele O meu pulso bem fechadinho em cima do peito mais direto, tá? O pé esquerdo vai no quadril para travar a movimentação dele E agora eu vou levantar meu quadril Se não pegar e ele começar a andar para trás Eu volto o pé de baixo Bato e vai vir para baixo É bem importante agora Quando eu for esticar a pulsão eu não esticar meu corpo Eu somente baixei meu quadril Vou fazer de novo? Mais uma vez agora que quiser Obrigado Obrigado A gente tá junto Valeu galera Gostou? E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like para fortalecer o canal E não esqueça de se inscrever se não for inscrito Ative também o sininho para receber todas as notificações do canal Ah, aproveita e segue a gente lá no Instagram Arroba Tangente BJJ Também tem nossa fanpage lá no Facebook Facebook.com barra Tangente BJJ Os links estão todos aí na descrição do vídeo Ouço!